Fui convocado pra lutar Pois minha terra a somada está Cheguei entre os trezentos e não vou retroceder Fui escolhido para vencer O exército inimigo é numeroso Mas o Deus que eu sinto é poderoso Não posso aceitar o avanço da opressão Vou partir pra uma decisão Vou honrar meu chamado Pois estou revoltado E ao som da trombeta eu quero ver O inimigo quero ser Vou honrar meu chamado Pois estou revoltado A vitória foi entregue em nossas mãos Espalda pelo Deus e genial O exército inimigo é numeroso Mas o Deus que eu sinto é poderoso Não posso aceitar o avanço da opressão Vou partir pra uma decisão Vou honrar meu chamado Pois estou revoltado Pois estou revoltado E ao som da trombeta eu quero ver E ao som da trombeta eu quero ver O inimigo é ser O inimigo é ser E ao som da trombeta eu quero ver E ao som da trombeta eu quero ver E ao som da trombeta eu quero ver E ao som da trombeta eu quero ver